Obrigado. 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 O que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. Namo ta-sa-phe-kha-we-ta-o-a-ra-ha-ta-o-sa-ma-sam-put-te-ha-sa Rương prea-sa-ray-bot Mê-ta-le-a-pree-m Prea-borong-ma-sa-sa-ra-true-ng-prarong Pree-a-m-dail Rương-sa-ray-bot Mê-ta-le-a-pree-m Preeama-sa-ra-rung-prarog-prie-am Rơ-t-ê-true-ch-hee-ông-râ-bo-prea-sa-ray-bot Preeama-lúc miên-chic- crucified Trong từ cơ-out nây-prung-m-l newsp Hai-bo-de-c-ha-true-op-thu-tiên Dô-l-pụ-ni-kw còn krait-sa-ra-chir-yunk-rô-kha-y Mên đail-kn-lo-oi Basta não se afastar, não se afastar, não se afastar. O que você fala sobre a palavra e que você traz a palavra e que você faz a palavra. Em relação ao dia 14, vamos lá. Basta não se afastar, não se afastar. para que a gente há me a se me a se se a se né a gente está tan ser man e caixa hei vi tan tan an moho te me a pê poche a jí say a vete poche a nia sa yau yanche oasak satan húk tăng É que você não conhece as pessoas, que você já tem uma espada, que você já conhece, porque você já tem uma espada, que você não conhece mas não, até que você não conhece nem um espírito. São 7 deus e de um do que O topo O topo E eu vou começar o trino que o Brasil trabalha empointos, a gente que vai se acompanhar na cidade, dizemos ainda que o Brasil trabalha em conta da América do Brasil. O Brasil vive com as pessoas, se tornando a gente e fala isso, então, o Brasil trabalha em Porto em Porto em Porto, quando se tornassem ao Brasil, se tornassem ao Brasil, Chão mais, bóquil na, Coop bê bóchia chung phú bóquil Daíl men clún ó prum haí Tai mui nét Xôm bê tai mui rung pích Có đòi Ka bóchia nụ ánh chìa ka Prosa a chìa Ka bóchia rô bó nét Daíl bóchia óm mười doi chânam núc Ka bóchia óm mười doi chânam núc Pung prosa a xóa lời Kia thá ti Pai xa pra mùi Pai xa pra mùi Pai xa rây bót Pai xa rây bót Thía kì nây dạ priem Pai xa rá trung pradop nợ khu mùi Rô bóch pai xa rây bót Daíl prathna chăng tờ ka Nợ ai prum lô Priem đúc Bàn xa m lạp sát bô chìa phương Chìa riêng rô thang ngay Pai xa rác bàn nòm priem Tờ koal prie xa xa rá Đàm bây krap túl su Pai nhạc hạp xênh xênh Prie xa rác bò rông xa xa rá Trong trá nâu Prie xa kìa tha nít thà Dô chạc vạ xa tăng Chòn tố Aonte cung path Märke xa rác bò rông xa rá bò rông bò rông E aí Os seus filhos estão disponíveis em relação ao nosso trabalho, eles vão ver se apretar. Os chamados com as casê, são os brasileiros. Os caras ficam aqui, eles vão ver se apretar o governo. Os caras estão apretados e cumprir suas filhos. Os caras estão escutadas, e, para esse trabalho, os alguns tên que você vê. vai ser. Prát-the-ra, bá-nô-am-yo, prém-te-kwal Prát-sa-sa-ra, dão bí-krab-tu-su-pa-nhá-ha-p-sinh-sinh-chum-pô-prã-on. Prát-bá-ro-m-sa-sa-ra-cha, trông-tra-nê-pra-kye-tha-nit-tha. O que é o que é o que é o que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?